Aqui ó, estou instalando aqui o rack de teto, essa marca VIP, já comprei dessa marca aqui, eu gostei muito. Só que o seguinte, esse carro aqui, o Quick, ele vem certinho, perfeito, instalaçãozinha, o encaixe aqui é perfeito. A chapa é bem reforçada, tá vendo? Só que eu sempre coloquei uma barra de alumínio, para reforçar um pouco mais, tá? Só que esse aqui tem um detalhe, viu gente? Aqui essa anteninha que o rapaz falou para mim que ia colocar, olha o tamanho da anteninha, parece uma vara de pescar. Mas vamos lá, esse traseiro, aqui o rack traseiro, essa empresa tem esse metalzinho aqui, tem essa barra, para estirar, essa barra de extensão aqui, para prender, para ficar firme. Só que na parte de trás, ele bate aqui, gente ó, ele pega nesse rebaixo aqui, tem que trazer um pouco para frente, tá? E para evitar isso, eu faço isso daqui ó, isso aqui, antigamente o pessoal conhecia bastante, tá vendo? Aí eu coloquei aqui ó, aqui os trinquinhos, sabe os trinquinhos de porta, que você coloca na porta aqui? Esse aqui é um trinquinho, esse aqui é a parte que trinca a porta, olha lá, aí o que acontece, olha lá, ela vai ficar livre aqui a parte de baixo, tá? Eu vou pausar o vídeo aqui, e já vou mostrar para vocês, mas o suporte é muito bom, viu? Ótimo suporte. Tá aqui ó, coloquei o rack de trás, ó, se você não fizer essa adaptação aqui ó, tá? Aqui, ele fica pegando, tá gente? Para não ficar pegando, você tem que trazer aqui ó, aí a distância de um com o outro vai ficar muito perto, entendeu? Eu já gosto de uma distância maior, porque né, se pôr uma coisa meio, uma escada comprida aí, ela não balança muito, tá? Fica aí a dica, mas o produto é muito bom, viu? Bem, o acabamento vem certinho, a chapa aqui é boa, a única coisa que eu não gosto é essa parte do meio, que eu acho muito fino, então eu coloco essa trava aqui ó, nessa cantoneira de alumínio, fica a dica aí. Tchau.